Salve galera, beleza? Bom, diante dessa maratona de vídeos que o Mestre Bob tem feito, né? Queria conversar com vocês sobre alguns assuntos que eu vejo que é importante ressaltar, de repente enfatizar mais pra geral, que coisas que eu tenho aprendido aqui também, convivendo, e coisas que eu tenho aprendido ao longo desse tempo todo, né? Eu posso dizer que eu sou uma das pessoas que eu me considero, no passado ali, ou me consideraria muito egoísta, mas segurava muito essa aflitação do egoísmo pra não machucar ninguém e tudo mais, embora algumas vezes tenha escapado e eu tenha acabado talvez ferindo alguém, alguma coisa assim, muitas pessoas já pedem desculpa, já conversei pra fazer o processo de limpeza em mim mesmo, né? Sempre, às vezes, nós esquecemos, mas é muito sobre nós mesmos, né? Nossos comportamentos e tudo mais, aquelas dúvidas, aqueles anseios, aquelas sensações ruins que nós sentimos diante de alguma experiência, de alguma informação, é muito sobre nós mesmos, né? É ali que nós podemos aprender e tudo mais. E uma dessas coisas que eu tenho aprendido bastante é sobre o orgulho, né? O orgulho no sentido mal da coisa, né? Levar pro orgulho as coisas. E nós vemos nos comentários, nós vemos no dia a dia que é muito difícil você ser contrariado e não sentir aquela sensação ruim, né? De caramba! Então, toda vez que nós somos contrariados, automaticamente, nosso cérebro com as nossas informações vai fazer defesa disso, porque nós queremos estar na verdade. Todo mundo quer estar na verdade. Todo mundo quer... não quer... Acredito que ninguém quer ser enganado, né? E conforme informações, às vezes, quando em contraste com outras que nós já temos, parecem absurdas, nós acabamos nos defendendo dessas informações, porque, de alguma forma, elas matam um pouco daquilo que nós tínhamos como verdade e aí dá aquela sensação ruim. Pô, então, eu fui enganado, eu aprendi errado, eu vivi errado muito tempo. E essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer, é a renúncia de si mesmo para poder aceitar essas verdades que vão aparecendo, né? E muitas delas parecem esquizofrenia. Você vê aí o pessoal falando de Ratanambá, parece esquizofrenia. Mas, quando se entende o giro das eras, quando se entende o processo cognitivo, quando se entende a vida da consciência, por assim dizer, né? O momento jovem, o momento Lúcifer, depois o momento Cristo ali, amadurecido, depois isso que nós estamos fazendo aqui agora, que o Mestre Bob tem posicionado todos os conhecimentos que nós precisamos saber sobre a realidade e então vai, de fato, bater de frente com muitas coisas que nós acreditamos, né? E aceitar, não só por aceitar, que às vezes é necessário, quando você sente a coerência, mas você não consegue explicar na lógica, se aceita pela fé, né? E isso é até mais bonito do que sabendo, né? Que já entra no outro ponto, que é a confiança. Então, esses são os dois pontos que eu queria falar. A confiança também, ela tem a ver com isso, porque às vezes vai faltar a resposta lógica ali. Você vai sentindo a coerência, mas você vai querer fazer caber, né? No caso, pessoas que têm essa característica, como eu tive, né? E aí, para até entender na lógica, entender o processo ali, de forma que faça tudo sentido, você precisa de mais e mais pacotes de informação. Para você linkar uma coisa com a outra, aí sim vai fazer sentido. Então, às vezes, a paciência é necessária ali para você, além de não deixar levar para o orgulho, também trabalhar com confiança. Tendo em vista que tem muitos já que estão aqui, né? Milhares de pessoas nos grupos aí, no site, etc. Que já são testemunhas disso tudo, né? E que sabem que nós estamos falando, fazendo coisas além de nós mesmos para o bem de todos, né? Não é para o benefício próprio. E é o que o Bob sempre faz, é chamar as pessoas para a união. E ele diz, né? Tem espaço para todo mundo brilhar. O Brasil já é, por si só, líder de muitas nações, né? Então, cada um que quiser se dedicar, que quiser entender, que quiser participar, vai ter seu espaço. E, consequentemente, fazendo aquilo que ama fazer. O Mestre Bob, ele é... Enfim... Falta adjetivo, né? Mas, no sentido de nos dar a liberdade de exercer aquilo que nós amamos, fazer aquilo que nós sentimos, de forma simbiótica, porque confia também que nós entendemos o processo. E ao entender esse processo, entender a união, entender... Tudo isso a gente quer fazer alguma coisa. E não importa o que seja. A gente vai estar feliz fazendo, porque vai estar contribuindo com o tijolinho para o reino. Isso é muito importante, é muito gratificante. quando você entende o Espírito Crístico de verdade. Então, para não ficar muito grande, quero fazer vídeos pequenos, então, seria basicamente isso. Não levar para orgulho aquelas informações que batem de frente com o seu ego ali. Também não ser vítima desses traumas passados que fazem essas informações bater e doer, né? Ali. Se você se limpar mesmo, falar, tá tudo bem. Tá tudo bem. O sol nasceu, Deus venceu. Você tem uma chance de começar dali em diante, com a misericórdia, que é o pico positivo. Então, a misericórdia, ela nos dá... cria a luz do zero, como o Bob explica, né? Na justiça, se você pecou, você teria que pagar, seria para o escuro. Aí vem a misericórdia, te dá uma oportunidade, sem precisar você morrer, sem precisar você sofrer, sentir dor. E a dor é justamente a injustiça positiva, por assim dizer. Que é o fato de você estar recebendo aquilo que você julga até nem merecer. E as pessoas, às vezes, têm medo, porque parece que elas sentem que fazem coisas erradas e que, de alguma forma, elas seriam condenadas. Mas não. A paciência em... em renunciar a isso tudo, em ter paz, para calma, está tudo bem. Isso tudo vai se acertar, qualquer coisa que eu tenha feito vai fazer sentido agora. E você já não lembra dessas coisas mais com aquela emoção negativa de dor, de trauma, etc. Mas você vê como aprendizado, você vê como oportunidade que você está tendo agora, você valoriza a oportunidade que você está tendo agora de fazer diferente. de, como o Bob fala, pintar um belo quadro para Deus. Então, quem é que... Ele sempre fala, quem é que quer acordar e ser odiado, ser punido, ser excluído? Ninguém. Ninguém. Então, de fato, isso nos mostra que somos a mesma consciência buscando alívio. E a misericórdia, o positivo, é que nos dá a tranquilidade de termos um amanhã sabendo que erramos hoje, por exemplo. e conforme isso vai acontecendo, obviamente, você vai observando mais a simetria e você vai... Como é que eu vou dizer? A palavra não seria essa que eu queria usar, mas, enfim. Você vai entrando em simbiose com a realidade, você vai vendo os momentos ali, você vai se observando mais, aquilo que antes você errava, você acaba ajudando outra a não errar. E esse é o caminho, quanto mais pessoas ajudarem a outras não errarem aquilo que elas já erraram, nós vamos chegar a uma simbiose de assertividade muito maior. Então, acho que era esse o recado, galera. Agradeço aí todo mundo que está ajudando sempre. Acredito que vai ficar bem movimentado em breve, cada vez mais, nossos grupos. Então, os membros que já estão, fiquem firmes. Quem puder ajudar, ajude conforme puder. Tem várias formas de ajudar. Acho que já ajuda, eu agradeço. E é isso. É o feedback que eu tenho para passar.